Abriu o debate a sublinhar que não é refém nem do PS nem do Bloco de Esquerda, mas para Fernando Nobre falta coerência a Manuel Alegre. O doutor Manuel Alegre tem que assumir que faz parte de um passado que lhe pertence, mas é o passado que se acomodou, já dizia a Sofia de Melbraina, nada é mais difícil do que um ser humano acomodado. Eu não gosto de pessoas que se apresentam com uma pertença superioridade moral sobre os outros. Em primeiro lugar, ninguém tem o monopólio da cidadania. Há muitas formas de cidadania, com todo respeito não ponho em causa a cidadania, a dedicação à cidadania sobre as formas... Não, ser membro de um partido é uma forma de cidadania. Fernando Nobre rejeita que tenha sido empurrado por Mário Soares para ser candidato contra Manuel Alegre. Quem é capaz de estar em Beirut em 1982, quem é capaz de estar num genocídio em 1994, não é pessoa para se deixar influenciar nem empurrar, seja por quem for. Nem por Mário Soares. Nem por Mário Soares. Isso foi um insulto. Sobre a economia, os dois candidatos parecem estar de acordo, mas Fernando Nobre acusa Manuel Alegre de ter apoiado o orçamento de Estado. Eu não vi, por exemplo, o doutor Manuel Alegre insurgir-se contra o orçamento de Estado, contra o corte nos abonos de família. Para o mês que vem, em janeiro, os funcionários públicos já vão ter cortes de 3,5%. Eu disse que Portugal precisava de outro orçamento. Precisava de políticas de emprego, de políticas de crescimento. Eu referi-me à tragédia que é de haver pessoas com pensões congeladas, com salários cortados, abonos de família. No final, Fernando Nobre não quis revelar se vai apoiar Cavaco Silva ou Manuel Alegre se acontecer uma segunda volta. Disse apenas que ninguém é dono dos votos. Então é só nos ajudar aqui na casa... Obrigado. Obrigado.